A estação Aeroporto voltou a funcionar na sexta-feira, dia 20 de setembro, junto com outras quatro estações. Porto Alegre voltou a ter o metrô funcionando somente até a estação Farrapos. Ao redor da plataforma de acesso aos trens, a gente vê os trilhos, que eles estão cobertos ainda com um pouco de vegetação, mas os trens estão operando nos dois lados da plataforma. Na plataforma elevada, onde normalmente a gente vê as atividades do aeromóvel, dessa vez a gente só viu um dos carros estacionados, pois o aeromóvel não está operando e o próprio aeroporto está com as atividades incompletas. Da plataforma do trem, a gente viu que as coisas estão retomando aos trilhos, pois as atividades recomeçaram na estação Aeroporto nesta sexta-feira, dia 20 de setembro. Nesta terça-feira, dia 14 de maio de 2024, a concessionária responsável pelo aeroporto Salgado Filho reafirmou a suspensão por tempo indeterminado das atividades do aeroporto. A estação Aeroporto da Transurpe segue a lagada, com o aeromóvel estacionado na via elevada. As águas já cobrem completamente o trilho há mais de duas semanas e permaneceram na altura das passarelas de acesso à estação, impedindo completamente o seu acesso. Foram quatro meses que a estação Aeroporto não estava operando. A água ficou semanas até a plataforma da estação, mas não atingiu a parte interna da estação como em outras estações de Porto Alegre. Aqui dentro da estação, a gente viu um pouco do entorno. Ainda tem muito entulho e lixo próximo à estação, próximo ao trilho do trem. Muita coisa está sendo reconstruída. Nesta altura do aeroporto, da estação do aeroporto, alguns alções de acesso para os carros, ônibus, estão sendo modelados. O aeromóvel já não estava operando um pouco antes do início da enchente e com a enchente e a fechada total das atividades do aeroporto, não só do aeroporto, mas também da Trensurb, ele está parado desde então. A gente viu um bocado de água na plataforma, não soube se era de alguma chuva, ou alguma coisa da estrutura. É possível ainda ver também no muro, ó, as marcas da altura que a água ficou parada, pois foram mais de duas semanas com a água cobrindo até a altura da plataforma e mais algumas para descer totalmente e começar a limpeza que foi feita nos trilhos. Essa foi a nossa primeira viagem até a estação aeroporto, depois a enchente, e a gente registrou aqui para compartilhar um pouco com vocês. A gente já tem o assunto e a gente vai ser um pouco mais Obrigado.